A atração mais esperada chegou em Pinheiro na noite desta quarta-feira. Uma multidão de pessoas já esperavam. O que chamou a atenção foi quando o ônibus do cantor ficou completamente atolado devido a falta de infraestrutura da cidade. Pelas imagens feitas por moradores é possível ver. Cadê o seu namorado?